Na apostaonline.com você ganha 20 reais pra cada amigo que você indicar, então se seus amigos já fazem aquela fezinha, manda eles lá com o seu link na apostaonline.com que você vai ganhar 20 mango pra cada amigo que você levar. Se você levar 10 é 200, então não vacila, vai no link aqui embaixo e ó, apostaonline.com. Bem esclarecido, Johnny, obrigado, viu? Legal, Johnny, a gente não tava zoando não, é que a gente dá risada mesmo, principalmente do Didi, mano. Cara, não, antes do Johnny ir embora, você falou que vocês são criteriosos daqui, dos três. Quem vocês descartariam de cara? Descartaria de cara? De cara. Chama pra bagunça. Quem que você fala, esse aqui eu não chamo pra bagunça de jeito nenhum. É, quer fazer nossa. Pode ser sincero. Pode ser sincero. Vocês acham que... Mas eu também tenho opinião. Não, cada um vai falar um. Quer dizer, cada um vai dar sua opinião de quem... Descartaria? Descartaria. Quem que você fala, esse aqui não deve ser legal pro rolê. Não, porque uma coisa principal é que a pessoa seja gente boa, vocês são todos uns caras lá na 10, O Didi tá na frente, que o Didi é o mais gente boa. Tá na frente da bagunça? Sim, porque o amante, ele é muito gente boa, assim, ele faz piada toda hora. Ele faz piada toda hora, a gente fica vendo meme toda hora na internet, né? Então, mano, a gente tá bem, né, assim, então. O Didi, mano, o Didi é agradável, né? Tá vendo, em breve estaremos lá em... Como que é? Não, Chapecó. Sendo bem sincero. Se me chama duas semanas e eu ia ver o jogo do bugrão lá, já ia enlendava. Sendo bem sincero, a melhor pessoa seria o Didi. Por quê? O Didi é agradável. O Lelê é chato pra caralho. E o Pouca Pica? Você quer dar pra mim, Pica? Que porra é essa? Agora que você percebeu. Mas só tem duas regras. Vou passar o chachá. Mas só tem duas regras. Não pode se apaixonar e tem que ficar de pau duro. E daí já não dá. A partir do pau duro. Não vai dar. É foda, é foda. Porque tem muito cara que fala assim, ah, eu sou bom, eu sou bom, não sei o quê. Chega na hora aí, porque tem mais óculos no mesmo quarto, na mesma hora. Olha na hora que gozar, vira o pé. E o cara fica muito com vergonha, fica muito... Amigos, amigas, bem-vindos, bem-vindas. A última bagunça da sua vida. A última bagunça da sua vida. Amigos, amigas, bem-vindas.